É possível ou não é possível você ser aprovado de primeira num concurso militar? Eu recebo essa pergunta o tempo todo, muita gente me pergunta se eu fui aprovado de primeira, tá? Então sim, é possível você ser aprovado em qualquer tipo de concurso de primeira, tá? Quando a gente fala de concursos militares, pessoal, vou tentar explicar pra vocês aqui o porquê que não é tão comum dos candidatos serem aprovados de primeira, tá? Quando a gente fala de concursos militares, os candidatos, normalmente, eles têm uma idade bem reduzida. Então, normalmente, o cara começa a estudar ali com 15, 16, 17 anos. Ou seja, na maioria das vezes, esse candidato ainda não é maduro o suficiente, não tem maturidade o suficiente pra estudar da maneira correta, pra entender a seriedade daquele concurso que ele tá estudando. Então, por isso, muitas vezes, o candidato, ele não é, ele não consegue ser aprovado de primeira, tá? Então, eu diria que a grande maioria dos candidatos são aprovados na segunda ou terceira tentativa em concursos como o SPCEX, ESA, AFA. Então, normalmente, segunda ou terceira tentativa é que o candidato é aprovado. Isso não quer dizer que você não pode ser aprovado de primeira. Eu, por exemplo, fui aprovado de primeira, só que eu considero, né? Eu fiz a prova no ano de 2009, então, no ano em que eu já tinha 19 anos de idade, tá? Eu considero que com essa minha idade, com 19 anos, eu já tinha certa maturidade. Eu já tinha feito vestibular, eu já tinha ido pra faculdade, já tinha passado um semestre já na faculdade. Então, eu já tinha certo grau de amadurecimento e que muitas vezes a gente não consegue observar em alguns candidatos que estão fazendo a prova pela primeira vez, tá? Então, geralmente acontece isso, ó. Primeira vez que você faz a prova, da SPCEX, por exemplo, você vai e toma um ferro desgraçado. Aí você vai e amadurece um pouco, entende que pra passar num concurso federal, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar. E aí você começa a colocar mais seriedade no seu papiro. Aí na sua segunda tentativa, normalmente, o cara vai e bate na trave, né? E aí o cara vai, continua, entende que ele tem que se dedicar mais, ele conserta os erros dele, ele já viu onde ele errou, ele já começa a consertar. E aí na terceira tentativa, ele vai e passa no concurso. Geralmente é assim. Por que que eu falo isso pra você também? Porque é importante que você entenda que você não deve desistir já na sua primeira e única tentativa que você não obteve sucesso. Então, fez uma prova militar, não foi aprovado, se você ainda tem idade pra fazer esse concurso, continue estudando, continue, mas corrija os seus erros. Não faça a mesma coisa por mais um ano, tá? Então, seja honesto, seja sincero com você e observe o que foi que você errou efetivamente pra que você no segundo ano não cometa esses mesmos erros, tá? Então, é possível sim você ser aprovado no concurso militar de primeira. Eu vou gravar um próximo vídeo aqui dando algumas dicas pra você que já fez a sua primeira prova e tá indo pra sua segunda, que sai a sua terceira tentativa em busca da sua aprovação, tá? Então, vou fazer um próximo vídeo aqui, assim que eu terminar esse, dando essas dicas pra você que vai fazer a prova por uma segunda ou terceira vez, beleza? Então, é isso, pessoal. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de assinar aqui a notificação, o sininho, pra que você receba os meus vídeos quando eu fizer eles pra vocês, quando eu publicar eles aqui. E outra coisa também, me segue lá no Instagram, cara, Thiago Henrique, Underline Elite 1000. Tranquilo? Não esquece de deixar seu like, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.